Música Meus irmãos, para continuarmos a exposição que iniciamos pela manhã, vamos novamente abrir em dois textos da Palavra de Deus. O primeiro deles é em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Evangelho de Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, a confissão de Pedro. Diz assim a Palavra de Deus. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizês que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. O segundo texto, meus irmãos, é o que nós temos exposto há alguns meses, de Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Amém. Meus irmãos, nós temos falado sobre a oração intercessória do apóstolo e como ele converge esta oração para a igreja, ou seja, o conteúdo da sua oração é a igreja. E como eu mencionei pela manhã, grosso modo, até o verso 14 desta epístola, Paulo fala dos atos de Deus na eternidade. Efésios talvez seja uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo no que se refere à salvação eterna, ao propósito eterno de Deus. E ele diz os privilégios que nós temos, como Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, como Deus tem nos abençoado continuamente, por isso Deus é digno de todo o culto e de todo o louvor. Ele nos fala da nossa adoção, de nossa justificação, do selo do Espírito Santo que temos como uma identidade nossa. Nós somos povo de Deus porque fomos selados com o Espírito Santo até o dia do resgate final. E a partir do verso 15, sempre grosso modo, ele começa agora a orar pela igreja para que a igreja tenha os seus olhos abertos para estes privilégios. Ou seja, Deus não quer apenas nos conceder privilégios. Ele quer que nós usufruamos destes privilégios, que nós tenhamos consciência dessas bênçãos que Deus preparou para nós desde a eternidade e tem executado ao longo do tempo. E nós contrastamos com o texto de Mateus quando Jesus Cristo aceita a identificação de que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e quando Pedro, pelo Espírito, pôde confessá-lo e a junção destes dois textos, a igreja como o corpo de Cristo, e ao mesmo tempo o Senhor falando que edificaria a sua igreja, a partir daí começamos pela manhã a falar de que a igreja de Deus, ela é fundamentada em Cristo, quando o Senhor diz, Tu és Pedro, e sob esta pedra edificaria a minha igreja. E chamei atenção pela manhã para o fato que a igreja não está ali cessada em nossa fé, em nossa confiança ou em homem algum. E este foi um dos pontos fundamentais da reforma, e mesmo antes da reforma, homens morreram por causa desta convicção. E fiz menção muito rápida e volto a fazer de John Rousse, um dos pré-reformadores que morreu queimado. E um dos motivos da sua condenação é a dizer que a igreja não poderia estar amparada em homem algum. A igreja está fundamentada em Cristo Jesus. E começamos a falar pela manhã, e abreviamos um pouco porque nós tínhamos algumas questões mais pela manhã, antes da Escola Dominical, começamos a falar que esta igreja, ela é edificada por Cristo, porque o Senhor também diz, Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. E chamei atenção para o fato, e ratifico isso, que a igreja é edificada por Cristo. Cristo não conferiu isto a mais ninguém, e o Senhor Jesus Cristo usa uma linguagem que denota uma proximidade com a sua igreja, e uma relação afetiva, quando ele diz, edificarei a minha igreja. A igreja é propriedade do Senhor Jesus Cristo. E começamos a mostrar, então, que ao longo da história, Deus tem edificado a sua igreja, e assim ele vai concretizando o seu propósito eterno, que nós mostramos, então, que a igreja sempre fez parte do propósito de Deus. A igreja não é um plano B, resultado de algo que falhou. A igreja sempre fez parte do propósito eterno de Deus, e mostramos, como Paulo chama atenção aos Efésios, para o fato de que a igreja está sendo edificada. E ao mesmo tempo, nós chamamos atenção para o fato de que a confissão de Pedro, como a nossa confissão sincera, não é apenas uma persuasão moral, ou intelectual, de que Jesus é o Cristo. Isso não acontece porque um dia nós lemos um livro, e agora resolvemos confessar Jesus Cristo. Não, não funciona assim. A nossa confissão sincera de quem é Jesus Cristo, o reconhecimento da nossa salvação dele, é uma obra magnífica, que permeia a eternidade, que envolve o sacrifício de Cristo, envolve a ressurreição de Cristo, e envolve a ação do Espírito Santo, nos fazendo nascer de novo. E aí podemos, pela graça, enxergar a necessidade, a carência que temos de salvação, e confessarmos que Jesus é o Cristo. E dando prosseguimento, nós chamamos atenção agora para o fato de que Deus vai formando o seu corpo ao longo da história, ele vai concretizando a sua eleição eterna, conforme vimos há pouco no Evangelho de João. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se o Pai não lhe for concedido, se pelo Pai não lhe for concedido. Vejam então, meus irmãos, como é que Deus nos atrai. O hino que cantamos pela manhã nos falava sobre isso, o hino 250, ouvia o Salvador dizer. Agora, quando nós cantamos há pouco o Deus dos antigos, este é que rege a história, este é que rege a nossa vida, e este é quem rege a sua igreja. E através desses processos que nós nem sempre compreendemos adequadamente, e não temos noção clara desse procedimento gradativo, Deus vai constituindo a sua igreja. Houve um momento muito marcante no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros de Éfeso a Mileto, e ele faz um discurso longo, os orienta, era uma palavra certamente de despedida. E quando ele fala a estes homens, em determinado momento ele lhes diz, A forma ordinária, meus irmãos, pela qual Deus se vale para edificar a sua igreja, é a palavra. Por meio da palavra ele nos regenera, é o lavar regenerador do Espírito, Pedro diz que nós fomos gerados, não por semente corruptível, mas pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Por esta palavra ele também nos chama, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação da palavra, e é por meio desta palavra que ele nos santifica, a oração de Cristo é, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Paulo quando fala a estes presbíteros, ele diz que durante três anos, dia e noite, ele passou pregando, ensinando, visitando, aconselhando, e ele diz que anunciou todo o desígnio de Deus. É curioso que Paulo não se gastou com sabedoria humana, com debates frívolos, tão na moda no seu tempo? E hoje retorna a moda apenas um debate pela internet, como as pessoas gostam de polemizar, sendo que aquilo muitas vezes não tem nada a ver com a sua vida, os seus interesses reais de modificação, de transformação, e Paulo não gastou o seu tempo com isso. Ele diz que anunciou o evangelho da graça de Deus, e ao mesmo tempo o apóstolo fala de um problema na igreja, ele prevê dificuldades para esta igreja, e algumas dificuldades surgiriam dentro dela mesma, porque às vezes nós olhamos para os inimigos externos, mas outras vezes nós não percebemos que alguns inimigos podem estar dentro da igreja. E é isto que Paulo fala aos presbíteros lá em Atos 20, ele diz que dentre vós mesmos surgirão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E Paulo prevendo as dificuldades da igreja, ele não estabelece um método mirabolante, quem sabe uma estratégia totalmente diferenciada, estranhas escrituras, não, ele encomenda a esses presbíteros a palavra, porque é esta palavra que tem poder para edificar, ou seja, nós não temos outra alternativa, nós não temos um outro caminho, um outro antídoto, senão a palavra de Deus. E ao mesmo tempo Paulo fala para que os presbíteros atentem para eles mesmos, e para o rebanho de Deus, e para o povo de Deus. A palavra de Deus é poderosa para edificar a igreja. E para santificar a igreja. Por isso caberia aos presbíteros pregar a palavra, assim como Paulo fizera, ele dera testemunho de como fazer isto. Mais tarde, Paulo se depara com uma dificuldade em Corinto. Grupos desejavam moldar o apóstolo, a pregação do apóstolo, aos seus interesses, às suas preferências, porque às vezes nós queremos transformar a igreja em um clube social, que ali sejam exercitados talentos que eu admiro, eu gosto muito daquilo, então eu quero que a igreja seja assim. Quem sabe se fosse desta forma, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus amigos, e ali havia um consenso bipolarizado. Que consenso era este? O consenso de um grupo era que nós queremos ver sinais maravilhosos, e eu poderia trazer pessoas para verem os sinais, verem que uma igreja é diferente. E havia um outro consenso, um outro grupo, que falava, nós queremos sabedoria, como é que eu vou trazer agora meus amigos, que gostam de filosofia, que ainda rememoram Aristóteles e Platão? Como estes homens podem ser atraídos para a igreja, se a igreja não tem sabedoria? Eles queriam isto, dois grupos, e Paulo conseguiu fazer algo que muito me conforta, muito me conforta. Paulo desagradou a todos. Eu acho difícil alguém desagradar a todos, mas Paulo desagradou os judeus e gregos, porque a realidade não estava restrito a estes polos. A verdade ultrapassava essas limitações. E ele diz, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Irmãos, a mensagem de Cristo crucificado sempre foi uma mensagem de escândalo, nunca foi uma mensagem de aproximação. Nós queremos o evangelho sem sangue, o evangelho de nos sentir bem, que afague a nossa alma, que traga um conforto para nós, não importa se a fundamentação deste conforto é verdadeiro ou não. Cristo nunca foi um elemento de atração, o Cristo crucificado. Mas Paulo diz, nós pregamos a Cristo crucificado, e ele tem ciência disso, porque ele diz, é escândalo para os judeus. Para os judeus era pedra de tropeço, e loucura para os gentios, ou literalmente imbecilidade para os gentios. Então, o evangelho que ele pregava para a igreja era considerado por alguns como pedra de tropeço, com obstáculo, e o outro era quase imbecil, idiota. É um idiota que está pregando lá, falando sobre isso. Literalmente é isso que ele está dizendo. A minha palavra, continua ele, e a minha pregação, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e se no poder de Deus. E, meus irmãos, Paulo, obviamente estava correto. Paulo, se a fé daqueles irmãos se apoiasse na sabedoria de Paulo, nós não teríamos uma igreja cristã, teríamos uma igreja paulina, talvez uma igreja petrina, a igreja que se apoia em homens, e quando esses homens vão, as pessoas vão atrás, porque não tem consistência no evangelho. A vossa fé tem que se apoiar no poder de Deus. E o Senhor Jesus Cristo tem edificado a sua igreja sobre ele mesmo, a rocha, e a mensagem de Paulo era esta. Jesus Cristo é o centro de toda a mensagem cristã. E algo magnífico, maravilhoso para a igreja, é que o Senhor nos tem dado todos os recursos. Pelo divino poder de Deus, nós temos tudo o que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa maturidade. Muitas vezes nós sofremos porque nos faltam recursos. Eu observo que os pastores que em geral enfrentam essa dificuldade de ter parte da sua biblioteca na igreja, parte da sua biblioteca em casa, às vezes eles estão em casa e falam ah, eu preciso desse livro. Ah, está na igreja. Às vezes estão na igreja, no meio de uma pesquisa, lembram de um livro, ah, o livro está em casa. É difícil quando nos faltam os recursos, naquele momento, naquele momento. Esses dias, por excesso de chuva, faltou água no nosso Paraná. A represa transbordou, os motores que bombeavam a água deu problema. E é como é difícil viver com pouca água. Nos faltam recursos. As crianças, muitas vezes, do gênero masculino, entusiasmadas com o banho, por vezes se animavam, olha, eu não quero gastar água, porque é difícil esse momento. A questão é, quando nos faltam os elementos, você não sabe bem o que fazer e tem que improvisar algo. Mas na vida espiritual, nós não precisamos de improviso. Nada está aqui ou acolá. Tudo Deus nos deu. É isso que Pedro diz à igreja. Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida, que conduzem à piedade. e o método estabelecido por Deus é o ensino da palavra. Todas as demais coisas são decorrentes do ensino da palavra de Deus. Se nós tivermos uma fundamentação bíblica equivocada, nós poderemos ter boas intenções, poderemos ser sinceros e não duvidamos disso, mas nós nos equivocaremos porque nos faltará a fundamentação bíblica que aponta para Jesus Cristo, o Deus encarnado. E o apóstolo Paulo, ele diz aos corintios que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Então ele diz, olha, vocês estão chamando de idiotice, não é isso que eu estou pregando? Muito bem, mas foi da vontade prazerosa de Deus. Não foi a concessão de Deus, não. O prazer, este é o sentido da palavra aprove, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E ao longo da história, meus irmãos, o Espírito tem estabelecido a igreja, fundamentado na obra sacrificial de Cristo. Assim como o Espírito Santo formou o corpo físico de Cristo, esse Espírito tem formado o corpo místico de Jesus Cristo, que é a igreja, e aqui estamos nós. mas vocês podem pensar comigo, de qual igreja o pastor está falando? É óbvio que é de nossa igreja, como uma célula do reino de Deus. Toda a igreja de Cristo passa por esse processo. Toda a igreja de Cristo é fundamentada nele e por ele. A igreja, ela, a despeito das suas limitações nessa condição de vida, a despeito de nosso pecado, a despeito de nossa fragilidade em nossa fé, Deus tem estabelecido a sua igreja. A igreja está sendo formada, aperfeiçoada, ela não é perfeita, ela está sendo lapidada. E eu volto ao texto de Efésios quando Paulo diz, estás sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Estás sendo edificados. De fato, a igreja está sendo edificada as imperfeições e as marcas da igreja visível ainda estão sendo refinadas pelo mestre de obras. Eu recentemente usei uma figura que eu quero usar novamente aqui. É a figura do canteiro de obras. E eu acho que eu fiz menção de uma calçada que estava quase pronta lá em casa e que continua quase pronta. E como é difícil você, que não é do ramo, olhar uma construção, uma reforma. Uma reforma que não acaba é muito difícil para quem convive. É uma poeira, é sujeira. E alguém que não entende, não tem noção de quadro, de cronograma, desconfia que a obra não vai sair. Porque se eu for num canteiro de obra, eu vou ver ali as coisas arrumadas, pilhas de tijolos, areia, pedra, madeira, ferramentas jogadas, escombros, valetas, e talvez tenha um mestre de obras aqui falando, não, esta obra é que ele está inventando, a minha obra é diferente. Talvez haja obras diferentes, mas é assim que um leigo vê. E assim, meus irmãos, é igreja no tempo presente, em suas imperfeições, constituída por pessoas como nós, precisando ser instruídas, corrigidas, consoladas, estimuladas, enfim, precisando ser acabadas. No entanto, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso grande mestre de obras, o nosso arquiteto, ele tem todo o controle da obra. Ele consumará a sua obra. Edificarei a minha igreja. E nós fazemos parte deste processo sobrenatural de Deus, operando na igreja. Jesus Cristo diz, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho, um pastor, ele usa uma outra figura para dizer algo muito semelhante, que a igreja está sendo formada, o Senhor continua chamando o seu povo, edificando o seu povo. E como eu disse, este trabalho de Deus, esta obra de Deus, este propósito de Deus, é um propósito eterno. Isto era tão claro para o apóstolo Paulo, que ele fala do futuro como sendo passado. Ele vai de eternidade a eternidade, dizendo porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Só que a igreja não chegou à glória ainda. A igreja é o corpo de Cristo, sem dúvida, mas ela não chegou à glória. Mas Paulo já coloca como passado, aquilo que Deus decidiu fazer, é como se já o tivesse feito. O Deus que antes nos conheceu, nos predestinou, eu posso dizer que ele já glorificou, ainda que ele não tenha executado isto, porque isto provém de Deus. É a promessa, é a promessa de Deus. A igreja está sendo edificada. Mas há um outro aspecto ainda que eu quero falar sobre a igreja, nesta noite, ainda que não encerre o meu assunto. É que essa igreja, que é fundamentada em Cristo, ela é edificada por Cristo, ela também é preservada por Cristo. No texto de Mateus que lemos, lemos assim, Também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Há uma advertência séria, que as portas do inferno são fortes, são poderosas, mas elas não resistiram à igreja. E é preciso cautela com esse texto. Não entendamos que a igreja está acuada e as portas do inferno avançando contra a igreja. Não é isso. As portas não avançam. É a igreja que avança contra as portas do inferno. E cada alma, cada pessoa que se converte há uma declaração de Deus, de que tudo lhe pertence. Tudo está sob o domínio de Deus. E a igreja de Deus é o agente de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, por meio do qual o cabeça, ou a cabeça, ambas as expressões são possíveis, com ênfases complementares. Governo na igreja, para que a igreja avance, para que ela não conheça limites na proclamação do Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo diz toda autoridade me foi dada, ide por todo mundo e pregue ao Evangelho. A evangelização, a missão da igreja é decorrente da autoridade de Cristo. Ele tem poderes sobre todas as potestades, sobre todos os poderes. É o poder de Jesus Cristo. E a igreja pertence ao seu Senhor. Obviamente, o Senhor Jesus Cristo não está se referindo aqui a uma igreja em particular. está se referindo à sua igreja. A sua igreja jamais será extinta. E ao mesmo tempo há advertência de que Satanás é muito poderoso e ele é sagaz e ele é ousado para atuar contra a igreja. Na própria sequência do Evangelho de Mateus que nós lemos nos versos 22 e 23 vemos Pedro que é o bem-aventurado porque confessou Jesus Cristo ele se torna instrumento de Satanás para fazer com que o nosso Senhor se desviasse da sua rota e mal sabia ele que se o Senhor se desviasse da sua rota se isso fosse possível não haveria a igreja. Satanás é muito poderoso nós jamais poderíamos resisti-lo sozinho. O poder do inimigo ele só é inferior ao poder de Deus e o texto de Efésios nos mostra como o nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso. Ele diz que o Pai exerceu ele em Cristo o seu poder ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu a igreja. Satanás é muito poderoso mas nós somos guardados pelo poder de Deus e esta mensagem que Paulo traz aos textos alonicenses todavia o Senhor é fiel ele vos confirmará e guardará do maligno Pedro também as igrejas perseguidas são os guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo nisto exultais embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações ou mais literalmente por várias tentações a história é o palco das artimanhas de Satanás contra a igreja de Deus mas também a história é a descrição da vitória de Cristo conforme o enredo escrito por Deus na eternidade nós somos vencedores mas as batalhas assumem configurações diferentes em cada época nem sempre vamos nos deparar com as mesmas batalhas o cristianismo meus irmãos foi atacado desde sempre nunca nenhuma religião sofreu tanto ataque como o cristianismo a bíblia sagrada também foi devassada durante a história as pessoas que gostam de exames meticulosos da história literária não tem nada por exemplo de documentos da antiguidade clássica os documentos da antiguidade clássica são em geral o que se restam de dez séculos depois dez séculos depois e ninguém se preocupa com isso mas a bíblia foi atacada primeiro ela foi queimada depois disso entre os próprios cristãos lobos vorazes porque a heresia em geral não surge no seio da igreja por parte do crente comum as heresias em geral surgem entre os líderes aqueles que são muito bem preparados esses que se voltam contra o senhor Jesus Cristo e na Europa no século XVIII no século XIX tentativa para desacreditar da palavra de Deus a igreja anunciando um Deus morto a igreja anunciando uma escritura que não tinha autoridade para nada mas o senhor tem preservado a sua a sua igreja é quase indescritível o ataque feito às escrituras sagradas durante o século XVIII XIX XX e continuará de formas diferentes mas o senhor tem preservado a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus e é o senhor que nos garante isso por isso podemos caminhar de forma segura hoje a nossa batalha talvez não seja uma batalha mais física pelo menos não em nosso país mas uma batalha ideológica no campo das ideias para a qual devemos estar preparados tendo como elemento norteador a palavra de Deus há um fascínio por exemplo pelo relativismo não há verdade absoluta pelo pragmatismo subjetivismo toleracionismo e no fundo tudo isso quer dizer que não há uma verdade absoluta e a partir desse conceito tudo é possível dentro daquilo que cremos dentro daquilo que nós gostamos que seja e a igreja fica então desnorteada se esse conceito for verdadeiro no entanto a palavra de Deus permanece a igreja ela é chamada de coluna e baluarte da verdade a igreja é chamada a preservar a verdade por isso a igreja tem que conhecer essa palavra vivenciar essa palavra e proclamá-la a igreja deve sempre orar pelos seus seminários porque justamente na história é nos seminários que surgem ou pelo menos ali que se desenvolve o descrédito para com a palavra de Deus para com o cristianismo porque é a formação de uma liderança corrompida não mais comprometida com a palavra teólogos que já não mais creem em Cristo pastores que se pastoreiam a si mesmos e não conhecem não passaram por um processo de um novo nascimento de uma conversão é que vão ensinar algo estranho a palavra de Deus e a igreja corre um sério risco ao longo das décadas e dos séculos temos que preservar por exemplo os nossos seminários porque Deus se dignou em preservar a verdade por meio da igreja e é nos seminários que nós formamos aqueles que vão ensinar a palavra de Deus todavia o Senhor não é fiel o Senhor nos guardará e livrará do maligno a promessa do Senhor Jesus Cristo é essa as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja isso nos conforta isso nos estimula isso nos desafia a levar o evangelho adiante proclamando com segurança a palavra do nosso bom Deus certo de que a sua promessa permanece que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus na próxima ocasião eu quero chamar atenção para um outro aspecto da igreja é que Deus na preservação da sua igreja ele se vale de seus servos eu quero falar sobre vocação e trabalho da igreja por ora nos basta essa alegria e o conforto o estímulo que estamos fundamentados em Cristo e podemos ser abundantes na obra do Senhor porque no Senhor o nosso trabalho jamais será em vão que Deus nos abençoe amém 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 O que é isso?